E que delícia, né? Maio, mês das mães e é claro que a nossa campanha foi feita especialmente pra você. Ofertas, promoções pra você presentear, pra você se cuidar, pra você realmente fazer economia. Tá no ar a nossa campanha, mês das mães. Dá uma olhadinha. E aqui na Mura Baby tem bônus especial pra você que montar um xabal completo do seu bebê. Gastou 3.100 reais de bônus, 5.200 reais e 10.500 reais. E esse bônus pode chegar até 2.500 reais. É na Mura Baby, vale muito a pena. Todo mundo sai assim, ó, carregando óculos novos e com desconto. Traga a sua mãe em qualquer endereço da Óticas Felipe. Tem marcas exclusivas e tem 20% de desconto esse mês pra sua mãe. Venha pra Óticas Felipe, venha pra Óticas Felipe. Promoção mês das mães aqui na Prata Zunca. Eles vendem pra todo o Brasil. PrataZunca.com.br. Olha só que lindo esse colar com coração duplo, gente. De 140 por 70 reais, 50% de desconto. E isso no dinheiro. Aproveita promoção mês das mães. Claro que tem promoção especial aqui na Casa Fortaleza. Olha só o tapete em cor bovino natural modular que você sempre quis atemporal. Em 10 vezes sem juros. A partir de 199 reais o metro quadrado. Aproveita tudo isso e a Casa Fortaleza aqui tem mais, hein? Doces Vaz é o paraíso pra quem transforma alimento e trabalha com chocolate. Quer as principais marcas do mercado? Tá aqui promoção pra você aproveitar. Vou te dar exemplo. Harald Top, cobertura fracionada. O pacote com 2 quilos ao leite. Só 49,79. Compra na loja e compra no site também. Docesvas.com.br. Promoção mês das mães aqui na Amazing Cofé Bistrô aqui em Moema. Gente, final de semana tem um brunch completo. À vontade. 39,90 por pessoa. Isso das 8 às 13 horas. Fala aqui na TV Gazeta. E vem deliciar. Olha só. Tem cada coisa gostosa. Aproveita. Viu só que bacana? Só que tem muito mais pra você. Fica de olho. Abre a câmera no QR Code e confira as ofertas e promoções da nossa campanha Mês das Mães. Tudo feito com muito carinho pra você aproveitar. Descontos, promoções, ofertas de arrebentar. É a nossa campanha pra você.